Graças a Deus A vida mudou Quem me viu, quem me vê A tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir Escondeste o pranto de quem Sofreu tanto Organizaste uma festa em mim É por isso que eu canto assim Lararaia... 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 Graças a Deus Minha vida mudou, quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir, escondeste o pranto de quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim, é por isso que eu canto assim Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Lá, 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 lá